Pompeia não se vale do mais ou menos. Pompeia não é uma cidade que se satisfaz, ah, tá dando pro gasto, não. Pompeia é o que é, porque sempre quis estar no lugar que ela ocupa. O roteiro paulista visita Pompeia, cidade do centro-oeste paulista com aproximadamente 22 mil habitantes. O município se destaca no segmento da alimentação e da tecnologia. É daqui, por exemplo, o único curso do mundo de mecanização em agricultura, ministrado na FATEC Shunji Nishimura. Pompeia é uma cidade em constante desenvolvimento e que nos últimos anos fez investimentos em diversas áreas. Os cuidados com a população começam antes mesmo do nascimento dos novos moradores. Conhecemos a Valéria durante uma das consultas do pré-natal, que ela faz desde o início da gravidez, no posto de saúde que fica perto da casa dela. Tendo o apoio todo, né, da saúde, a gente fica mais tranquila, né? Elas sempre estão explicando pra gente, dando desde o início, a gente fica mais tranquila. E como a Louise está prestes a nascer, a mãe já levou para casa o kit enxoval, distribuído gratuitamente a todas as gestantes do município. Cuidado e atenção que continua após o nascimento da criança. Aos seis meses de vida, o Caleb esbanja a saúde e a mãe comemora o desenvolvimento dele junto com o da cidade onde moram. Eu continuo, entendeu, pretendo continuar muitos anos com eles aqui, que foi muito bem tratada do começo até nesse momento. Pra mim foi uma experiência, que eu tenho quatro filhos, né, com o Caleb, e nunca, minha gestação, nunca passei tão bem que nem com uma segurança com o Caleb, da gestação minha. Aqui na nossa cidade a gente investe mesmo em saúde, né? A própria prefeita, ela faz questão de investir na saúde e a gente quer fazer a coisa bem feita. Essa cesta de bebê que você se referiu é entregue entre o oitavo e o nono mês, é uma cesta completa, né, que realmente não tem valor, né, a pessoa agradece muito. É investimento, né, você está investindo na saúde do bebê, dos futuros cidadãos aí de Pompeia, né, Então não tem dinheiro melhor gasto investido do que isso aí, afinal, reflete em saúde. Vai ser menos gasto pro município depois, uma qualidade de vida pro bebê, pra mãe e pra própria família também. Falando em saúde, se a proposta é acabar com o sedentarismo de uma maneira muito divertida, nem precisa chamar duas vezes. Basta dar o sinal para as crianças se jogarem nas atividades. O treino Funcional Kids, oferecido gratuitamente na Academia Municipal Vida, é o mais concorrido. Só por esta empolgação, já deu pra perceber o quanto o projeto faz sucesso com a garotada. Muito legal, eu gostei, eu amei. Amou? Sim. Mas não cansa correr, fazer tanta força assim? Cansa. Mas é gostoso mesmo assim? Muito gostoso, é muito legal. Se tivesse todo dia, você vinha? Sim! Você vê que ali é seu lugar, ali você faz uma coisa muito boa, e é pra sua saúde isso que mais importa. E se os pequenos adoram, os pais gostam mais ainda. É maravilhoso, principalmente pra minha filha que é autista. Então, isso daí faz com que ela se desenvolva mais ainda, né? E interaja com outras crianças, né? Porque as crianças autistas, que nem no caso a minha filha, que não interagia com outras crianças. Então, agora, eu tô vendo o desenvolvimento dela. O professor explica que a atividade faz bem para o corpo e a mente ao mesmo tempo. Desenvolve habilidades e promove a interação social. É cansativo, mas energia é o que as crianças têm de sobra. Na verdade, o Funcional Kids, a gente trabalha de forma lúdica, visando a melhora. Desde o condicionamento físico, capacidade motora, físico, trabalha desde a cabeça até o corpo, né? De uma forma geral. E também, agora que essa criançada só vive no mundo da internet, o Funcional Kids é pra tirar eles desse sedentarismo e pra gente estar aí trabalhando de uma forma até pra dar uma melhora de qualidade de vida pra eles, né? Nós temos um público-alvo que a gente, que não gosta de frequentar uma escola de esportes, um vôlei, um futsal, um futebol, e essas crianças ficavam sem ser atendidas. Então, a ideia do Funcional Kids foi exatamente pra atender esse público-alvo que a gente não conseguia trazer pra nós. Aí, criamos essa ideia. Esse projeto existe desde 2020. Na pandemia, nós continuamos com eles, mandando desafios pra eles alunos fazerem em casa. E o projeto está até hoje. 300 crianças de 6 a 14 anos são atendidas nos projetos esportivos desenvolvidos na academia, em diversas modalidades. O trabalho conta também com acompanhamento multidisciplinar para combater a obesidade infantil. As crianças, principalmente as mais gordinhas, elas têm um acompanhamento multidisciplinar. Nós temos a atividade física, que é aqui na Academia Vida, depois nós temos acompanhamento psicológico, com a psicóloga, nutricionista, os casos mais obesos, passa até pelo gastro. A gente tem uma equipe bem ampla aqui pra atender essas crianças com um índice de massa corpórea elevado. A Jéssica também está transbordando alegria. Mas, diferente da garotada da academia, a motivação é o emprego novo que ela conseguiu depois de fazer um curso de capacitação do programa Emprega Jovem, oferecido pela Prefeitura. Foi muito rápido, porque eu concluí o curso e em outubro, em novembro, a gente recebeu o certificado. E em dezembro, consegui, comecei já a fazer entrevista. E num dia eu fiz entrevista, no outro dia comecei a trabalhar. E estou aqui até hoje. Esta empresária confirma que a qualificação profissional obtida pela Jéssica fez toda a diferença para a contratação dela na empresa. Na hora que eu recebi esse currículo da Jéssica, eu vi que ela tinha feito esse curso, eu não pensei duas vezes. Falei, vamos fazer o teste com essa menina. E assim, foi tão bom, que deu tão certo na minha loja, que futuramente, com certeza, eu vou pegar mais pessoas. Totalmente gratuito. Alguns cursos, além disso, dão uma bolsa para eles de incentivo, para que complete o curso e também utilize ele na própria capacitação futura, de fazer um curso especializado. E são diversos cursos, auxiliar administrativo, desenvolvedor de software para web celular, todos eles divulgados no Facebook da Prefeitura Municipal de Pompeia. Em menos de um ano, o programa que tem o objetivo de capacitar e empregar jovens já formou mais de 70 pessoas. E uma parceria com a Associação Comercial e Industrial da cidade coloca frente a frente esses profissionais qualificados com as vagas disponíveis no mercado, de acordo com o perfil de cada um. Além da capacitação, que a gente faz com cursos em parceria com instituições governamentais e não governamentais também, a gente tem essa parceria com o empresariado, a gente tem a parceria com a Associação Comercial e além disso nós temos a equipe da Secretaria da Juventude que realiza uma curadoria de vagas em Pompeia e na região. Conhecimento que se transforma em oportunidade. Com mais de 200 empresas instaladas nos quatro distritos industriais de Pompeia, a demanda por mão de obra qualificada é cada vez maior. Neste barracão que está sendo construído no Distrito Industrial 4, por exemplo, o Marcos que fomenta as exportações, principalmente do amendoim produzido na região, fará as novas instalações da empresa que tem mais de 30 anos de atividades. Com essa mudança, ele pretende multiplicar por cinco o número de funcionários. Um crescimento que a gente visa realmente buscar um horizonte maior do que nós estamos. E a gente só consegue deslumbrar aquilo que nós desejamos a partir do momento que uma realidade se torna. Então, essa parte aqui do Distrito Industrial, para mim, principalmente para a minha empresa, foi fundamental e para as pessoas aqui da nossa cidade também. Pompeia também se orgulha dos investimentos feitos na habitação. 90 casas populares foram entregues à população nos últimos anos. 40 só no bairro Primavera, com asfalto novo e sistema de lazer para a comunidade. Depois de vários anos de espera, o José está feliz da vida com a conquista da casa própria. Sete anos o pessoal estava esperando porque essa obra foi parada. Agora foi realizada de novo pela prefeita Tina. Já há quatro anos que ela vem mexendo com a CDHU, trabalhando. É o trabalho de equipe, né? A gente fica muito contato pela força de vontade dela, o trabalho dela, dos vereadores, todo mundo ajudando para que fosse realizado essa obra aqui. e os vizinhos, todo mundo contente, né? A gente fica feliz também que todo mundo está na sua casa. Tem alguma coisinha para fazer? Tem, mas é um sonho realizado, né? Investimentos na qualidade de vida da população fazem toda a diferença. No Centro Dia, carinhosamente chamado de creche do idoso, eles desenvolvem diversas atividades. O desenho e a dança são as preferidas da dona Angelina. Aqui é muito bom. É bom ficar aqui, fazer essas coisas. Tem dia que nós dança. Quando vem o moço que dá atividade para nós, nós dança. Música para nós dançar. Nós dança. A velha erada gosta de dançar. Atualmente, 25 idosos são atendidos no programa. As atividades começam bem cedo e duram o dia todo. O Antônio também não perde um dia da programação. Ainda mais com a comodidade do transporte gratuito. É que é bom. Tivete muito, a gente brinca, para risada, para desenhar, escreve. É muito bom. A gente busca eles em casa. A partir das 7h30, a gente já está pegando eles. Nós temos o carro e temos a van, que pega cada um nas suas casas. Chegando aqui, eles têm o café da manhã. Após o café da manhã, tem atividade, às vezes atividade física mesmo, dança, aula de dança, né? E atividades escrita, pintura. E depois, temos o almoço, meio-dia. Após o almoço, todos eles descansam. E aí, 3 horas da tarde, a gente serve o café para eles. E após o café, eles estão liberados para ir embora. Atender as necessidades da população em cada fase da vida é o objetivo da administração municipal. um trabalho reconhecido nas ruas. Uma paz, um sossego. Aqui é uma vida tranquila, você tem liberdade para fazer tudo, você sai, passeia, é uma paz. Ao contrário de São Paulo, aqui é uma liberdade total, tanto para ela, como minha esposa, para nós todos. No mês de setembro, Pompeia vai completar 95 anos e já prepara uma grande comemoração para todas as idades, com direito ao tradicional rodeio e grandes shows. É um dos grandes eventos do Brasil até, não só da região como do Brasil. São grandes peões, aliás, Pompeia é um celeiro de campeões, são três campeões em Barretos. E é tudo de graça, né? Completamente gratuito, tanto para o rodeio quanto para os shows, para Pompeia e para a região. Por isso que é uma festa para Pompeia e região e uma festa completa. e uma festa.